O rio tinha as matas tudo certinho, né? Quando tem pessoas desmatando, ficou só o leite do rio quase mesmo, igual vocês veem, tem poucas árvores. Então, ao puxar o barco aqui, vocês podem presenciar o rio morto. Existem diversos processos judiciais relacionados a esse trecho do rio que foi mutilado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto